E aí, pessoal? Veja o seu promo, quem chegou? Estamos com um vídeo de um vídeo que eu trouxe há muito tempo atrás Onde tinha uns castelos e guerra de castelos Onde a gente tem que pegar a bandeira do inimigo, trazer pra nossa base e matar os inimigos Então eu resolvi trazer de novo, porque se vocês gostaram do último vídeo, vocês deram muito like Então se vocês gostarem desse aqui, deixa muito like também, que é bem importante o canal O canal também vai estar aqui na descrição e vamos lá O objetivo disso aqui, Jotinha, é ganhar, véi O objetivo é ganhar, véi Olha o nosso reino Eu queria que tivesse um minigame que fosse perder o meu objetivo Meu sonho Olha isso, a gente está no mapa do Mário, Jotinha, você vê que bonita as costas? Meu Deus, galera, que Mário? Você conhece o Mário, véi, vai me dizer que você não conhece Não, conheço não Olha essa ponte aqui, toda emburacada, eu estou vendo essa ponte que vai dar ruim Então, melhora a ponte aí A gente está no castelo da princesa Peach Verdade, hein Eu acho que não é uma princesa não Deixa eu pegar esse aqui, você pega o do outro Entra no mesmo time, tá? Não precisa ter pressa não Eu vou entrar no túnel Eu vou fazer uma ponte aqui Faz a ponte aí Oi, Jotinha, o que você está fazendo aqui? É, você está fazendo fazer a ponte Melhor a ponte Tem que fazer um parkour, véi Faz um parkour aí Eita, eita, não faz não, vambora Faz parkour não, tem parkour não Melhor a ponte, olha aí, olha aí Xoxi, melhor a ponte Você tem uma ponte a nossa na base da gente roubando as coisas, né Mas a gente está aqui, brinca A gente tem que defender a bandeira, hein Eu fiquei preso no túnel Olha aqui, não tem como pular não, como é que você faz? Como é que você faz? Abriu aqui, ah, nossa, nossa Você ficou preso no túnel, já tinha Não, é porque eu não sabia que tem o pé por baixo Estou colecionando ouro aqui Com ouro a gente constrói as coisas Melhor o nosso castelo, melhor a nossa defesa E fica impossível da galera conseguir invadir, né Então, ó, vou fazer isso aqui Que a gente se impressiona também Vou tacar um ourozinho aqui Porque eu estou fazendo alguma coisa Não sei o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo, velho Não sei o que eu estou fazendo aqui Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Não sei o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo Já tinha, me disse se você tem ouro Tem que ir para a base O que eu estou fazendo aqui? Não sei o que eu estou fazendo, não Não sei, velho Você está gravando no vídeo Eu preciso de 100 ouros aqui Para eu poder fazer um negócio Que eu não sei o que é Você tem 100 ouros aí? Caraca, eu estou cheio de ouro Não tem como eu estar 100 Nossa, ela riu disso Ela é uma pior piada Essa casa não tem dóna é minha Essa casa não tem dóna é minha Essa casa aqui não tem dóna É minha casa, tá bom? O que você está fazendo aí? Você precisa de ouro? Vamos voltar para casa Sem cair aqui com os ouros que eu estou Tem que ocupar a base, né? Tem que ocupar a base Para a nossa base ficar bem protegida E a gente tem que atacar o time vermelho Só que eu não tenho mais ouro, velho Pô, cadê essa conta que eu acho que você errou? Ah, weapons me Olha aqui, olha aqui Vamos, vamos Você investe em Eu opa aqui, opa aqui Você investe em arma Eu investi em armadura, então Tá bom? Estou investindo Não Você tem ouro Porque eu não tenho mais como investir, não Não deu como Não tenho como eu terminar o investimento Meu investimento Meu investimento não foi tão bom Eu tenho que chamar esses parceiros aí Para investir comigo Que tem dinheiro liso Eu preciso de 6, velho Povo liso, liso Aí, pronto Agora a gente pode comprar armadura Mas a gente precisa de ouro Cara, eu tenho nem um pano em alguma coisa Eu não paro nada esses lixos Puxa, eles devem estar por aí Ó, tem dinheiro Andou pelo mapa O que a gente pode ganhar Ó, eu quero conseguir 100 ouros Para conseguir dar o pêlo Para o grande naquele negócio ali Que eu não sei o que é Mas deve ser algo bom Vamos com ele Não, estou com fome Tem comida aí Tem como comprar comida Onde? Uh, olha o que eles fizeram Eles fizeram uma torre aqui no meio, ó A torre de TNT, Jotinha Meu Deus Eu já vou aí Mas eu tenho que melhorar a base Olha isso, é um canhão de TNT, velho Meu Deus, eu estou indo aí Agora eu fiquei curioso Eu estou com fogo, Monkage Eu me explodi, velho É, ela se explodiu Nossa Por isso que crianças Não briguem com fogo, tá? Não briguem com Monkage, galera Porque eu sou meio explosiva Tinha um negócio de TNT ali Eu acho que eu demorei para atirar Ó, fica a mão Tem ouro aí? Abre, abre Tu abri ainda, deixaste? Em deixaste, abri já Já peguei tudo Tem coisa Tem que pegar mais? Peguei, peguei Tem mais agora? Tem, tem Para upar aqui, ó O mercador Ah, tá bom, tá bom Vou, vou, vou Vou, vou Vou, vou Upa aqui porque eu estou com fome Eu preciso de comida Então, libera aí Já limpou, já limpou já Liberou, liberou Só porque a gente é amigo Tá no meu aniversário hoje Vou, vou Então um bolinho Um bolinho e outro bolinho Isso, boa, boa Comei um bolinho Comei um bolinho Agora, ó, me ajuda Me ajuda a conseguir sem ouros Para a gente dar o pego de negócio ali? Não Me ajuda Me ajuda Já tem, por favor Me ajuda Me ajuda lá Me ajuda aqui Sem ouros? Sem ouros Eu vou fazer o seguinte então Eu vou pegar uma espada Vou estar fazendo um off em si Porque daí eu vou pegar os ouros dos caras, entendeu? Ui, quase que é o cara aqui Aqui não é o túnel que eu devia entrar não Acho que eu fui para o túnel errado Foi para o túnel Dá licença aqui? Para cá Para ir para o meio tem um parkour, velho Dá medo demais Dá medo para caramba mesmo Ó, tem ouro aqui Boa Já consegui mais ouro O time da gente é mó bom Eu estava falando mal deles aqui Mas a galera está A galera está dando upgrade nas coisas aí no meio A gente tem um negócio de TNT, velho A gente está muito bem equipado Sim, estou me ajudando a galera aqui no meio Está muito bem equipado Ô, você não vem comigo não? Não, eu estou indo pegar o ouro aqui no meio, né? Porque existe ouro aqui no meio, sabia? Ok, eu vou tacar ouro Com muito ouro Ouro e ouro O que eu fiz? Agora eu estou terminando de fazer Eu preciso de seis ouro, Jotinha Não sei se você se importa de trazer aqui para mim Se é isso Eu tenho que voltar para a base É porque eu fiz um negócio aqui Que eu não sei o que é Eu fiz um túnel roxo Eu estou tão bem aqui Eu fiz um túnel roxo, velho Gigante Fiz tantos amigos aqui Que amigo? Você é chato, velho Olha para o teu redor Quantas pessoas tem aí para o teu redor? Eu tenho um túnel roxo Você tem um túnel roxo? Você não tem um túnel roxo Consegui! Boa, fiz! Eu não quero saber não Deixa eu ver o que é Ué Ah, não Você conseguiu fazer? Consegui fazer Ah, não Foi o que? Da hora? Não, sabe o que ele faz? Nada Ele me teletransporta para lugares diferentes Ah, que legal Não é legal não Tem um cara aqui Não é legal não Tem um cara me voando aqui Meu Deus que medo Voando? O cara passou aqui no meu Ah, eu caí! Meu Deus Caí do planeta Será que ela está bem? Caí do planeta Caí do planeta Eu vou fazer tudo naquele negócio ali Então eu vou fazer o que? Vou pegar uma espada Vou pegar uma espada legal Vou pegar uma espada legal Vou pegar uma espada legal Isso é um investimento legal E vou fazer uma armadura Uma armadura também é um investimento Ah, você pegar uma espada Não sei se é um investimento, né? Por que não? Deixa você perceber aí Não, não Não, não Não vou achar engraçado Você vai perceber? Não, não Não estou falando que é engraçado Peguei! Peguei! Cadê você, Jaltia? Peguei minha espada Peguei minha espada Vamos, Jaltia! Me ajuda! Eu estou indo Vai para o lado esquerdo da base Lado esquerdo Lado esquerdo Tá bom Estou indo Espera aí Você está na frente aí Lado esquerdo da base Estou chegando Espera aí Espera aí Já tinha não conseguido fazer esse parkour não Consegui! Quero você! Lado esquerdo da base Ok Estou indo Tem um negócio Quem está fazendo investimento Naqueles túneis ali? É você? Túneis Eu vou aparecer aqui Do lado esquerdo da base Está aqui Está aqui no lado esquerdo Ué A gente foi para o mesmo lado esquerdo Você estava Meu Deus Depende do lado que você pensa Eu quero esquerdo E o ponto de pensar Que é o esquerdo do lado Que é o inverso Eu estou na porta da base A porta da base Oi, Jaltia! Aqui, ó Aqui, atrás, ó Ignorando em total Total Ignorando em 3.0 Aqui, ó Aqui, ó Já tenho Eu estou com muito ouro Estou com muito ouro O que eu faço com isso? É, investe no castelo Vamos fazer o castelo ficar nível 2 Aqui? Ah, nível 2? Cadê onde? Ah, está aqui Nossa, lá vai, hein Lá vai, olha Vai, vai, vai 22% Ainda falta, hein Pra caramba 31% Ainda falta muito Pronto, aí eu fiz minha parte, né É, eu fiz sua parte Também fiz minha parte Vambora Vambora Não, não sei com as partes Vamos brigar Vamos brigar Como será que está o castelo deles? Vamos brigar com eles? Vamos brigar Vamos brigar Nosso castelo está ficando Até da hora Né? Sim Olha só 4 e meia Olha, ele falou Ô, você tem comida, hein Não, o castelo fala Tenho não É, castelo da hora Ô, Mun, você tem comida, hein Tenho não, já tenho Tenho não Vambora Você vai da base sem comida Já, já estou aqui, ó Galera, vamos acampar Mas não vamos levar comida, não? Olha eles ali Olha eles ali, Jotinho Olha eles ali Eu vou esperar para atacar Espera para atacar Eu estou com fome, velho Eu estou vendo que eu vou brigar Com os caras E vão morrer no meio de caminho Mas tudo bem Tudo bem, a gente ignora Lá vem, então Vamos embora, Jotinho Ai, meu Deus Vamos melhorar a ponte Eu estou com fome Fazer parkour com fome é horrível Já fiz, já É tipo estudar com fome É horrível Já fiz, já fiz já Ó, eles fizeram a proteção aqui De zumbi, velho Jotinho, eles fizeram a proteção de zumbi Como é quebra? Tem como quebrar isso aqui? Não sei Mata eles Eu vou tentar Sei lá Espera aí, eu estou com problema aqui Eu ignorei Eu vou tentar subir na torre Eu vou tentar subir na torre Para ver se tem uma forma de destruir Passa para a base deles, mano Peguei o que eu já tentei deles Borrou Tá, que eu tentei no void Porque eu sou ruim Peguei na base deles Meu Deus, estou morrendo de fome Calma aí, eu estou indo também Então, matei um Peguei uma boda Ah, eu caí numa Ah, não, mentira Cai nesse buraco gigante Eu estou com fome Ai, comida Comida foi mal para o meu de todos Eu sempre soube Ó, galera Sai da base Não, pra que comida, né? Pô, eles estão muito bem protegidos, hein? Acho que a gente deve ser Verdade Como é que a gente invade aquelas estruturas lá? Eu acabei de invadir aqui Eita, tem um cara aqui Eita, tem um cara Não, tem um cara Batei o cara Batei o cara O cara estava aqui Batei ele Ok, eu peguei o ouro dele Vou dar o vazão Porque eu não quero perder as coisas que eu tenho Né? Tô me dando mais ainda pro caixão aqui Que eu ganho um mundo de ouro Oxe, eu tô com dois corações O que que eu faço? Vaza aí Volta pra cá Tenta voltar viva, pelo menos Evita briga Eu tô tentando voltar viva Com minha espada Que eu comprei Com as minhas forças Eita, o cara acabou de morrer aqui Jatinho, eu não tenho como voltar, velho Você vai ter que me ajudar Meu Deus Tô indo Resgate do soldado no queijo É porque a ponte não tá concluída Como é que eu vou pular, velho? Se eu tô com fome Meu Deus, eu tô indo aí Cadê você? Pera, a gente tem um azul vermelho Azul, né? Tá, tem um cara no azul aqui Jatinho, tô aqui na frente, ó Na frente, deixa eu ver Lá onde? Lembra daquela ponte? Meu Deus, pera aí E aí, me ajuda Me ajuda, Jatinho Tô tentando matar os bim Pula aqui, irmão Eu não consigo Tô com fome Pula, irmão Eu não consigo Confia em mim Você vai me segurar? Vai, eu seguro Não se preocupa, não Eu seguro Vai, cara, tá vindo, irmão Cara, tá vindo Aí, eu peguei a espada Valeu, irmão Eu taquei a espada Porque eu sabia que eu ia morrer Eu sabia que você não ia me segurar Eita, eu morri de volta Eu peguei a espada também Então não dá nada, não Não Pega os itens Pega os itens Pega os itens do uendo Deixa a gente aí O castelo ainda falta muito, velho Falta pouco, falta pouco Isso é psicológico, psicológico Na verdade, eu preciso de armadura e de espada Porque eu acabei de perder Minha armadura e de espada Não, eu não perdi espada nenhuma Vamos fazer uma estratégia Pra gente invadir o castelo? Ah, vamos não Vamos fazer sim, ok Vamos fazer uma estratégia, vai Obrigada, Jotinha Obrigada Qual é a estratégia que você pensou? Pô, eu tô aparecendo um pouco espinho Tá aparecendo um pouco espinho aqui É verdade Tudo que você levou Levei muito pesado Qual é a estratégia que você pensou? Deve ter precisado de estratégia, né Tá querendo fazer um Então, qual é a estratégia? Pegar muito ouro Olha aí Estratégia boa, né Vamos se atolar de ouro É, mas não é estratégia de invasão, né? Não, é uma estratégia de invasão Pegar muito ouro Não é, não invadir nada, né? Sabe o que a gente vai fazer com esse ouro? Melhorar o nosso ferreiro Conseguir uma espada melhor E benga Ah, então nem invasão Gastei 200 ouro pra esse negócio aqui, ó Que é aquele túnel roxo Túnel roxo Até hoje o que é esse túnel roxo aqui Senão eu vou começar a gritar Por que é essa merda, esse túnel roxo? Mas ele leva pra outros lugares Ele não é tão ruim assim, não, ó Você quer testar um doutor de roxo? Não Ô, eu tenho estratégia de invasão Qual é a estratégia? Qual é a estratégia? A gente pega um monte de outros Não vou fazer estratégia de bosta, não Essa estratégia é boa Ok, ó Vamos revisar Nosso castelo tá nível 3 Ele tá muito poderoso Eu melhorei o cara das armas Ele tá nível 3 Ele tá muito poderoso Ele dá até Excalibur Né? A Excalibur é algo Incrível Vou pegar meu ouro aqui Pra poder Comprar a Excalibur Ô, Moquise, Excalibur Não, eu vou perguntar uma coisa simples aqui Excalibur você lembra, né? A história e tal Ah, eu lembro que eu fiz Eu fogei Excalibur é espada de quê, Moquise? Eu fogei, velho Eita, eu tô do meu fome Por que que eu vou comprar, velho? Vai vender um bolo Eita, acabou o bolo lá Comprar, eu vou me matar Eu vou me matar aqui É a única opção que eu tenho É verdade, você pode me matar Eu vou me matar Eu vou fazer um machado aqui Você quer me dar uns papinhos pra me matar aqui? Não tem como não Ô, melhora a sua espada, velho Melhora a sua espada agora O que você me deu na minha vida, galera? Olha isso aí, eu tô de... Tudo bem, Jotinha Vamos, vamos fazer esse castelo, Jotinha 3, 2, 1 Eu botei bolo na base Respaunei Pronto, agora tá show Agora o que você tá botando bolo, hein? Você é uma pessoa legal É uma pessoa legal, né? Tem um monte de armadura no bom É meu, é meu, velho Ah, roubei Apareceu pra você também a armadura, sério? Bota pro seu X também Fazer um capacete Fiz a Excalibur Ok, fiz aqui O que mais que eu posso fazer? A gente devia melhorar o cara de... 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 De armadura, velho A gente devia melhorar ele Não, melhora não Pega a armadura dele, não Não é melhor não Não, melhora a armadura Pra gente pegar a armadura melhor, entendeu? Ah, não Comi eu também, assim Então, tá bom Você vai preparar, Jotinha? Só falta mais um ouro Eu vou pegar só as comidinhas Comida pra viagem, sabe? Comida pra viagem é importante Comida pra viagem Eu peguei também O que você pegou pra viagem? Eu vou pegar isso aqui Ah, eu peguei... Cubiscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisc Fazer estratégia, fazer estratégia. Oh, tem que pegar ouro. Sabe qual é a vantagem da gente aqui, nesse castelo? Nenhuma, mas tudo bem. Não, não, você quer saber a vantagem? Você quer saber a vantagem? Todo mundo fala russa, a gente fala português. A gente pode falar qualquer coisa, vocês não vão entender. Jotinha, vou invadir ele pro lado! Vamos pegar eles pela esquerda. Aí o cara do outro lado responde ok. Vambora, cadê você? Eu vim na base pra pegar mais uma picareta, que eu achei que ia me lembrar. Eu não peguei picareta. Mas eu estou... Então reza pra não morrer no parkour, de nada, tá? Eu não peguei picareta nem lá. Ó, é o seguinte, lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. Calma aí, eu estou voltando, estou voltando. Eu não sei, ainda é estratégia, mas até é pra cá. Oh, tio, só botar meu ouro no baú, que eu não quero levar esse ouro. Não, vamos sair do meio, vamos sair do meio, vem cá. Eu não quero levar esse ouro não, que eu estou... sabe? É uma empresa de ouro. Não precisa não, precisa não. Não precisa de ouro não. Com certeza? Tudo bem. Vai, eu estou atrás de você, estou atrás de você. Oh, ninguém pegou nada de ninguém ainda, a gente não pegou... A gente está na desvantagem, tem quatro pessoas lá e tem três aqui. Relaxa, eu conto por dois. Tá bom, eu conto por meio. Meio. É isso aí. Ok, então a gente tem que melhorar esse tubo aqui. O cara tem um castelo azul, é da gente. Como é que ele foi? É, eu acho que ele foi por ali, ó. Vem pra cá, vem pra cá, volta pro meio, volta pro meio. Ah, tá, tá, tá. Ok, então a gente vai pegar ele por outro. Tá, 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 tá. Aqui, ó, já tem pra você tentar ir, velho. Eu não estava vendo esse outro lugar. Bora! Ok, então a gente tem que invadir. Aqui, irmão, aqui, irmão. Ok, pela ponte. Beleza, lá de esquerda agora, lá de esquerda. Eu tenho certeza que vai dar ruim. Ah, a gente vai tentar, né? Com certeza se não tem nada. Vai dar ruim... Ok. Vai dar ruim. Aqui, irmão, é a ponte aqui, hein, é a ponte aqui, hein. É, aqui que a gente precisa de ouro? Os caras já viram a gente, ó. Tem um cara que já viu a gente lá. É, aqui que a gente precisa de ouro? 150! Eu não tenho nada, eu não tenho nenhum ouro. Não tenho nada de ouro. Isso é um ponte longa. Ok, dropei todos os meus ouros ali pra nada. Então, porque é um que eles acabam de me mandar. Não tem ouro. O que a gente faz? Volta no meu, vou pegar ouro. Eu falei que ia deixar o ouro na base. Tá aqui, né, velho? Eu falei, eu falei que ia deixar na base que ia dar ruim. Ei, tem alguém aqui. Tá aqui, não? Tem alguém aqui, eu tô vendo. Tô vendo o movimento. Aqui, atrás da gente. Atrás da gente, atrás da gente. Olha o Papai Noel! Pega o Papai Noel, Jotinha! Seu ladrão, roubei a cor dele. Pegou o ouro dele? O ladrão agora sou eu, né? Pô, é meio gorinho, ele cansou rápido. Ó, eu quero pegar o ouro. Aí tem alguém que... Olha a guerra no meio. Que guerra é essa que tá rolando aqui, galera? Tá tudo bem? Ah, vai, dois times brigando, né, com o que é isso? Ó, eu quero pegar o ouro. Quatro longa de ouro. Procura aí, procura baú, procura baú. Eu tô achando baú nenhum, velho. Não tô achando baú. Você tá achando baú, velho? Não, eu tô não. Tá vendo? Deve ter algum lugar aqui. É a Cris. É a Cris, Jotinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Dá pra opar aqui, ó. Não, 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 não. Eu vou pra o quê? Que isso? Aonde? Isso. A ponta, tá quase ponta. Tá quase ponta, ainda falta 50, velho. Ah, dá pra fazer o Pacu, vambora. Dá pra fazer o Pacu já. Vambora. Dá pra fazer o Pacu, só não erra. Ok, Mukase, eu só tenho comida pra ir, da Mukase. Ok, eu tenho uma comidinha. Vambora. Tem baú aqui. Ah, isso aí você tem, né? Eu vou pegar esse ouro. Não, ignora baú. A gente vai lá pra morrer. Ah, pega pra pegar... Pegar ouro, velho. Sim, sim, pega o ouro pra fazer o Pacu. Tá, a gente tem que ter pra aqui. Ô, Jotinha, a gente... Os caras sabem, né? Já tão ciente, já tão ciente, já tão ciente. Acho que eu não tô, não, velho. Acho que se a gente pegar a banda e ele sair correndo, dá pra gente ganhar. É, mas aí tem que voltar pelo mesmo caminho, hein. E pra enfrentar eles num PDP, não tem certeza. Você pegou ouro, Mukase, ou pra quê? Peguei, peguei, peguei. Nossa, essa ponte aqui é barata, hein. É, não, a gente vai deixar a ponta dele bem forte. Só aqui, né? Vai, vai, vai. Pronto. Pegar mais ouro. Ouro é importante. Ok. A gente, ó, é pro lado esquerdo aqui, ó. Ô, o castelo deles aqui, o castelo deles aqui. Vamos fazer o castelo. Jotinha, Jotinha, trazer sua marca de guerra, velho. Peraí, eu posso fazer minha marca de guerra? Você me dá um e não tá fazendo isso mesmo. Que marca de guerra, velho? Espera, espera, espera eu fazer minha marca de guerra. Eu vou fazer minha marca de guerra. Vamos, quer dizer, pra lá um pouquinho, eu tô querendo parar a ponta pra dar o cara que tá aqui da ponte. Ai, minha espada, minha espada é minha. Não, me dá minha espada! Toma, toma, toma. Mucês, olha o pau logo, tá falando. Ok, deixa eu fazer minha marca de guerra aqui, rapidão. Que marca de guerra, mucê? Não vai ter uma guerra aqui, não, mucês. É uma batalha, a guerra tá acontecendo já. Mucês, tô na base, cara. Mucês? Oi, tava fazendo minha marca de guerra, voltei. Que que eu não sei. Eu tô ficando lagado, por quê? Voltei, voltei. Minha marca de guerra voltou. Ei, voltei com minha marca de guerra, galera. Ahn? Ficando lagado. Ei, beleza? Será que dá pra gente pegar as botas? Já tinha, eu tô com marca de guerra, velho. Eu acho que agora eu tô confiante. Eu tô com o machado, vem, vem. Eu acho que eu rei na ponte, velho. Oh, shift, shift. Shift é importante, shift é importante. Só vamos pegar e sair correndo, velho. Deve ter vários bichos aí. Abrir, vamos, vamos, vem. Socorre, socorre, socorre. Eu tô lagado, não tô vendo. Mata esse cara, mata esse cara. Matei, matei ele, matei ele. Pega, pega a bandeira. Não, não que isso, não mata ele. Eu tô atrás, eu tô atrás. Jatei, é pra subir ali, é pra subir ali. Eu não sei qual caminho, sabe qual caminho? A bandeira não tá aqui não, tá do outro lado. Eu peguei o lado errado. Peguei o lado errado. É do outro lado, é do outro lado. É isso aí. Vai os trapalhões, galera. Deve ser aqui, deve ser aqui a bandeira. Cadê a bandeira? Não, tá aqui dentro a mucase, irmão. Hã? A bandeira tá aqui dentro a mucase. Dentro da onde, velho? Do castelo, velho. Sai no castelo, vou botar aqui. Jotinha. Aqui. Achou a bandeira? Não, eu achei um caminho. Eu tô procurando a bandeira. Cadê a bandeira é um caminho? Tô procurando a bandeira aqui. Os caras não sabem que a gente tá aqui, velho. A gente vai roubar a bandeira pra gente saber. É verdade, é uma missão super secreta, hein. É uma missão super secreta, velho. Ai, porque ele tá aqui. Pessoal, a gente tá aqui no topo do castelo de vocês. Onde a ratinha? A bandeira. Achou? Não, é essa não, velho. É um bloco de esmeralda aqui. É não, é não, é não. É uma bandeira mesmo, é uma bandeira de verdade. Tipo, a gente pega a bandeira, entendeu? Tem uma bandeira aqui vermelha em cima. Não, mas aí é construída. É uma bandeira do Minecraft. Será que é uma bandeira do Minecraft? Não. É, é essa. Peraí, peraí, peraí. Eu achei um caminho. A boca de um ghast. Tem ouro aqui. Ok, achei a boca de um ghast. Pensei que a bandeira já tá aqui, mas não tá aqui não. Não é ruim ouro, né? A gente tem que achar só a bandeira, velho. Só isso. Tô ficando com fome. Tô ficando com fome? Eu fiquei presa fora do castelo. Você se pode vir me buscar? Não. Dá uma volta, hein? Não tem como entrar. Fechou. A entrada que você fez. Meu Deus. Tem bolo na base deles. Comi. A gente já achou a bandeira, mas achou o bolo. Ó, abre aqui pra mim. Eu achei o bolo, né? Quem comeu o fome. Abre aqui pra mim, por favor. Tô ficando aqui. Eles tão vindo pra cá, velho. Eles tão vindo pra cá, eu preciso que você abra. Eles tão vindo pra cá. Eu me escondi. Ok. Tô indo aí. Abre, abre. Não abriu a porta. Abre, abre, abre. Eu vou abrir por fora aqui. Tem uma picadinha de pedra. Tô esperando, tô esperando, velho. Ok, não abriu ainda. Tem muitos zumbis aí, meu Casey. Normalmente eu vou abrir. Ai, vem aqui. Tem um bloco que abriu aqui. Aí, ó. Tá me vendo? Peraí, tem um zumbi aqui. Tô te vendo, tô te vendo. Tô esperando aqui. Tô vendo o bloco. Tô esperando aqui. Meu Deus. Fala, Casey, o herói. Eu tô fora do castelo. Vai, 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 vai. Entra aí, tem pedra. Vamos embora, vamos embora. Ok, vamos procurar a bandeira. Quais são os lugares que ela pode estar? Eu não faço ideia. Véi, olha aquele cara ali. Tem um bloco aqui. Matei, matei. Que barulho é esse? Não sei o que é isso, não. Vou embora. É na base dele, comprando comida. Entra um cara na base, irmão. Ok, eu tô aqui no topo da base deles, porque eu não sei onde é que tá a bandeira. Ainda não achei a bandeira, velho. Meu Deus, o que a gente faz? Ah, já sei. Ai, meu Deus, eu fui parar pra escrever. Eu não escrevi quase uma coisa. Pergunta pra ele aí. Ô, onde é que tá a sua bandeira? Será que ele responde? Não, pergunta pro time da gente, né? Onde é que tá a bandeira? Porque deve tá no... Meu Deus, eu não tô achando nada aqui. Não tô achando. A gente só tem que achar a bandeira, velho. Tá no mesmo lado. Onde será que ela tá? Ó, tem um negócio com um bloco de redstone aqui, velho. Que agonia. Calma aí, eu vou tentar subir aí. Calma. Ah, a boca do Guest, você falou ali. Eu acabei de ver. Não, eu acabei de entrar na boca do Guest. Se você entrar, você vai ter que ficar foda do cartão. Ah, eu tenho picareta. Posso quebrar esse bloco aqui, não posso? Já tinha, me diz uma coisa. Posso. Ah, a picareta quebrou. Ow. Ow, será que a bandeira... Será que a bandeira tá aí? Será que que é quebra na mão? Não dá pra quebrar na mão. Vai, eu quebra um bloco embaixo e quebra em cima. Você acha que dá pra quebrar na mão? Ah, a gente vai descobrir agora. Vamos descobrir pra ver se dá pra quebrar na mão, galera. Essa aqui é a guerra mais podre do mundo, velho. Senão não dá pra quebrar na mão. Ok. Tem um prazer se estrapalhando na guerra, velho. Aonde... A gente devia ter visto onde que tava a nossa bandeira pra gente poder ir atrás da bandeira dele. Achei! Achei o que? Nossa! Onde é que você tá? 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 Sai pela frente pra eu ver. Eu... Não, pela frente não dá não. Não tem um cara na frente. Vai sair por onde? Vai sair por onde? Eu saí do lado... Aí, aqui que eu... Ow, bandeira! Tô na sua cabeça! Eu vou pegar. Eu vou te proteger. Os caras tão ligados. Os caras tão ligados. Os caras tão ligados. Eu vou te proteger. Eu vou te proteger. Eu vou te proteger. Pera aí. Aí, tem um esqueleto aqui. É um cara que não pegou, Ju. Já bate nele. Bate nele. Bate nele. Fui aqui, corre! Vai, vai. Corre! Eu vou proteger. Pega a bandeira dele, irmão. Pega a bandeira dele. Bata ele. Peguei! Peguei! Corrido, calma. Corre, corre, corre. Tô correndo! Tô correndo! Tô correndo! Tô na bandeira! Não! Vem, vem. Corre pra base. Corre pra base. Corre pra base. Tá levando a porrada do esqueleto, velho. Não, não. Corre. Corre pra base. Ok, eu peguei uma espada qualquer aí. Tô indo te proteger. Não, porque eles roubam a bandeira. Ô, batata. Eu acho que eu sei qual foi o problema, Jotinho. Você. Não, não. Eu não. O problema foi a marca de guerra que eu fiz no meu rosto. Eu acho que eu vou ter que tirar a marca de guerra. Ah, na verdade, o problema foi a gente passar melhor pra procurar a bandeira e não achar, né? A gente deu duas voltas procurando a bandeira, velho. Eu não acredito. Beleza, tamo cheio na base deles já. Eu não trouxe comida! Eu tenho... Não, meu Deus. Vai comer na base deles. Vai comer na base deles. Vai comer na base deles. Vai comer na base deles, ok. Eu tô tirando minha marca de guerra. Me dá um segundo pra eu tirar minha marca... Vem comigo. A marca de guerra deu azar, velho. Vem comigo, cheio na base deles. Eu tô indo. Eu tô tirando minha marca de guerra. Tem esqueleto aqui já, meu Deus. Tem um castelo aqui, eu preciso só ajuda. Tamo aí, tirando minha marca de guerra. Cheguei. Ela tá brincando. Ele tá brincando no meio da guerra. Eu tô brincando, eu tô tirando minha marca de guerra. Eu quase morri de uma flechada agora. Ó, tem uns caras aqui atrás de você, hein. Ó, a gente precisa de comida, eu tô morrendo de fogo. É, como na base deles? Ok, tá bom. Será que eu te lembro? A guerra... Acho que sim. Tá achando que a guerra é um restaurante? Ah, é, na verdade... Sim. Vambora, vambora! Agora vai! Você tá igual o Poucos Pio. Não é possível! Não é possível que agora a gente não consiga! Isso, isso, isso. Vai, 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 vai. Entra! Vamo, vamo, vamo. Onde que é? Você não deixa de te ver ali. Só sobe, só sobe, só sobe. Só sobe, só sobe, só sobe. Pegue a bandeira, por aqui, por aqui. Tô subindo, tô subindo. Ei, então, alguém pegou? Alguém do nosso time tava aqui? Eu peguei. Ah, tá! Que era você? Não, velho. Tô fugindo pelo mesmo lado que a gente vê, entrou. Ok, tem um cara na frente te esperando, eu tô olhando aqui por cima. Na frente? Foi quando ele continuar esperando que eu vim pelo lado. Ele tá indo atrás de você! Eu vou tentar pegar ele! Ok. Eu tenho um tiro de flecha! Eu tenho um tiro de flecha! Errei! Ok, não confiei no tiro de flecha, ainda bem. Errei, já tive, já tive. Vai, já tinha o teu cara atrás! Morri! O cara tinha a gente atrás. Ah, não, era outro cara. Pega ele, Mukase, pega ele, pega ele. Mata ele agora. Eu tô com fome, velho. Não se mata ele. Ai! Levanta! Leva, vou, vou, vou. Dessa vez eu trouxe meu prato de cuscuz. Pra eu comer aqui, galera. E poder ficar forte pra batalha. Ui, quase que eu caí, quase que eu caí, quase que eu caí. O cara caiu aqui. Ai, tem um cara aqui. Tem um cara fodido aqui. Peraí, peraí! Peguei, peguei! Mata ele! Matou! Boa! Ok, eu preciso comer cuscuz. Peraí, peraí, peraí. Ó, não, eu não quis parar a guerra pra comer um pedaço. O cara digitando o chave. Não! Ok, então a gente... Tem flecha do lado direito. Cuidado com flecha, tem flecha do lado de aquele lado. Eita, eita, eita. Levei flechada, meu Deus. Olha pra ele. Tô com um e meio. Vamos correr, vamos correr. Você pegou o machado? Vamos embora, não. Você pegou? Você pegou? Peguei. Mas eu tô com dois de vida, então... Sim, você tem cuscuz, né? Pra comer. Ah, tem um galinho aqui. Certo, vambora. Tem bicho aí. Desce aí, desce aqui. Desce aqui. Desce aqui e eu dou a volta. Vai descer aí mesmo? Eu desci aqui, que eu não tenho muita opção. Ok. Desci. Olha os caras aqui, olha os caras aqui. Chantinha. Ok, eu tenho um machado. Explode ele. Ok. Ai, ai. Alguém atrás de mim? Não, zumbi. Meu Deus. Ok, eu preciso regenerar a minha vida. Eu não posso... Ai, morri. Volta pra base. Eu tô aqui ainda, mas eu tenho machado. Então, galera, tentativa número 3. Falhou, né? Vamos para a próxima. Jotinha, a guerra começou, velho. Tão jogando TNT aqui. Olha, Jotinha, olha pra mim. Eu preciso te dizer adeus. O quê? Adeus, Jotinha. Ah, que ótimo. Vai, raza. Eu vou pro lado direito, você vai pelo esquerdo. E daí a gente se encontra lá. Ai, caramba. Quase que eu morri. E aí, você se enfiou no buraco. Cadê o cara? O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui. Eu sinto que o cara tá aqui. Matem, matem, matem. Eu vou subir contigo. Não, tá aqui não. Mas onde é que ele tá, então? Sim. Onde é que ele tá? Pra ele tá atirando aqui, ele deve estar aqui perto, velho. Ó, eu vou pro lado esquerdo, meu. Tô indo? Vai, faz teu missão aí. O cara tá na base. O cara tá na base deles. Eu vou pro direito, você vai pro esquerdo e a gente se encontra lá. Já tinha... Eu tenho uma estratégia, meu, quem sabe? Você tem bolo aí? Eu tenho frango. Você pode botar bolo. Ó, o cara aqui. Tem um cara aqui. Briga com ele. Tô vendo ele, tô vendo ele. Vou apertar ele, vou apertar ele. Beleza, beleza, beleza. Eu vi ele aqui. Vocês viram ele aqui, galera? Eu vi ele aqui. Eu tô melhor armado, né, irmão? Ou você tá melhor armado? Uh, ele deu um olé em mim, ele deu um olé em mim. Acho que você tá melhor armado. Deu um dano nele, deu outro dano nele, deu outro dano. Eu vou morrer. Batei! Boa. Matei um, matei um. Já é pra base deles. Se tiver pouca vida, vocês só ficam enrolando. Não, eu acabei de comer frango. Acabei de comer frango. Ok, eu vou pegar a direita. Eu vou pegar a direita. Tá mais foda agora? Então vai comer o franguinho, sabe? Com os coisinhos com arroz. Vambora, vambora, vambora. Agora tá igual, hein? Agora tá igual pra igual. Da 3 a 3. 3 a 3. Vamos lá, Jotinha. Beleza, tô indo do lado esquerdo. Tô indo pelo direito. Tô chegando já. Tem o cara do direito aqui. Eu caí, não! Ó, os caras tão tudo no lado direito, tá? Acho que você tem mais chance de pegar a bandeira. Então. É estratégia. Missão cobra. Eu vou pegar uma espada e vou correr pra ele. Por que cobra? Não sei, velho. Porque eu quis. Cobra. Ok, deu ruim. O que que deu ruim? O que que deu ruim? O machado que eu tinha, ele quebrou. Você tá preso na base deles. Não. Tô preso fora. Ah! Pior ainda, né? Pior ainda. Você quer que eu vá aí? É com o machado, por favor. Onde é que eu compro machado? Não sei onde é que eu compro machado. Não, o cara não vem comida. O cara que vende comida, ele vem de machado. Tá, deixa eu ver. Eu vou comprar o machado pro Jotinha. 15 nuggets. Não tenho 15 nuggets. Pera. Pera aí. Ah, os caras me viram. Ah, morri. O cara roubou o ouro que ele vai pegar. Tem dois caras fudimis aí. Dois caras fudimis vindo aqui. Aham. Se a gente chegar na base deles primeiro. E aí? Não sei. É, eles já estão no caminho já. A gente tá na base ainda. Já tinha. Vambora. Eu já tô indo. Já tô indo. Vambora. Pegou comida? Pegou machado? Peguei nem a armadura. Ótimo. Mas eu peguei o machado. Peguei o machado. Ah! Peguei o machado. Ótimo. O que é? Os caras pegam a bandeira? Os caras pegam a bandeira. Eu tô com fome. Eu tô indo. Eu tô chegando. Peraí. Eu tô chegando. Já tem. Eu falei que eles estavam planejando uma coisa. Eles estão planejando um ataque. Já tem. Eu morri. Meu, o cara tá batendo ele com a mão, véi. Que que é isso, véi? Palhaçada. É, guerreiro. São guerreiros, não queres? Guerreiro vai na mão. Já tinha. Pegaram a nossa bandeira? Pegaram? Olha isso aqui. Ah, eles estão levando a bandeira. Já tem. Briga com eles. Briga com eles. Ah, não vai levar. Briga com eles. Já tem. Eu vou salvar o time. Matou. Pega a bandeira. Devolve a bandeira. Nossa, a gente perdeu quase por pouco, véi. Eu fiquei nervosa agora. Eu preciso de uma água. Eu preciso me acalmar. Bandeira com salva. Eu preciso me acalmar. Eu fiquei nervosa. Já tinha resgatado a bandeira. Ah, eu não sou um guerreiro de verdade, galera. Hã? Eu sou um guerreiro de verdade. Como é que a mão que eles estariam? Eu estaria demarrada. A tarefa passou mal já. Eu não acredito, véi. Claro que a gente... Você ficar animado e a mão que esmaiou. Os caras, os caras, os caras... Morri. Morri, galera. Eu preciso de ouro. Eu preciso de ouro, véi. Ele não precisa, hein? Na verdade. Mas a gente matou eles agora. Eles perderam os itens deles. Acho que agora é a oportunidade da gente matar. Na verdade, nem todos morreram, hein? Morreram. Morreram a maioria. A maioria morreu. Não, tem um cara lá que tá full iron. O iron não morreu. Morreu. O full iron é o que tava com a bandeira. É, beleza. Vamos lá, então. Eu vou pegar a base de cara dela. Eu já tô pronto aqui. Me espera. Porque se esperar, os caras vão ficar prontos, entendeu? Aí não vai dar tempo. Porque além de ficar prontos, eu tendo a gente ficar prontos também. Ok, então eu vou sozinha. Só meu melhor amigo não quer me esperar. Eu vou sozinha. Eu vou sozinha. É bom que você percebe que isso já é inútil e tal. Não, não, não. Você pode pegar a bandeira. Enquanto você tenta pegar pelas de lado esquerdo, você pega pro lado direito. Mas agora você não pode esquecer do machado, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu tô pegando ouro aqui pra eu conseguir fazer as coisas. Agora vai dar certo. A gente quase perdeu a bandeira, mas eles também quase perderam a bandeira uma vez. Eles deram a reviravolta. Essa é a nossa chance de dar a reviravolta, véi. Entendeu? Eu acho que eles chegaram mais longe com a poderidade. Cala a boca. Eu vou pegar um negócio de knockback, que vai ser importante, né? E aí eu vou pegar um peitoral. Um peitoral. E aí eu vou pegar frango frito. Preciso de frango frito. Primeiro o machado. Depois o frango. Pronto. Agora vai. Agora vai. Eu tô toda equipada. Eu tenho tudo que é de bom. Tenho tudo que é de bom. Onde é que tá a bandeira de qualquer jeito? Porque eu não sei onde é que tá, véi. Ah, subi na escada. Entrou na base, subi na escada. Ok, eu vou pegar pelo lado esquerdo. Amigo, pelo lado esquerdo. Eles tão aí? Eles tão aí? Não tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aí? Ninguém aí? Ótimo. Então eles devem estar se preparando pro ataque, hein, Jotinha? Sim. Eles devem estar se preparando pro ataque. Como eu que entrei na base deles agora. Eu vou pegar a bandeira. Você vai pegar a bandeira? Pega a bandeira, Jotinha. Pega a bandeira, véi. Peguei e vazei. Isso. 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 Corre. Muquês, eu tô vazando. Eu confio em você. Eu confio em você. Tô do lado esquerdo, Muquês. Vem logo. Eu tô indo pelo lado esquerdo. Tô indo pelo lado esquerdo. Tô indo pelo lado esquerdo. Vem logo, vem logo. Só corre que eu tô chegando. Só corre que eu tô chegando. Eu tô em te socorre, Jotinha. Meu coração não tá aguentando, não. Seu coração tá aguentando, eu já tenho que aguentar. Eu tô chegando. Eu sou Kardec. Jotinha, eu tô chegando. Pra um coração, não, Kiz? Jotinha, eu cheguei. Eu tô passando as suas três inimigas. Eu te ganhei em você. Ai, Jotinha. Eu? 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 Vem. Vem, pega a minha mão. Corre pra lá, corre. Vai na frente, vai na frente. Eu te protejo. Aqui atrás, se acontecer alguma coisa. Tá bom? Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Leva a bandeira, leva a bandeira. Não cai, não cai. Jotinha, erótica. Ah, levaram a nossa. Meu Deus. Pera aí, eles estão na nossa base, mas a gente tá muito mais perto da deles. Se esconde. Ok. Se esconde. Eu vou lá. Vai lá. Vem, vem comigo, vem comigo. Ela falou se esconde. Ok, eu tô com ele enquanto tem. Ó, mas se a gente levar a bandeira primeiro, a gente ganha, né? Não, porque tem que matar o time. Tem que matar o time. Não, tem que ter... Como é o nome? Pegou a bandeira, a gente tem que pegar deles também, entendeu? É o quê? Eles pegaram a nossa e a gente pegou. Eu não sei se mata. A gente, a gente tocou a bandeira, foi? A gente tá simplesmente... Foi, trocou a bandeira. Boa. Foi boa. Eu pensei na possibilidade, tipo, quando estivesse pegando a bandeira, ele estivesse pegando a gente, mas... Ó eles ali, ó eles ali. Eu tô vendo eles, eu tô vendo eles. Eu vou tentar ir atrás deles. Eles estão esperando ele atrás de mim. Eu vou ir atrás deles. Eu vou ir atrás deles. Eu vou ficar ali da base, protegido pelos móveis e tal. Ok, ok. Vai lá, vai lá. Tô indo atrás dele. Nossa, podia ter a base da gente aqui. Ah! Ok. Pelo jeito não deu bom pra lá no case. Eu vou pegar aqui comida. Ok, eles vão levar a bandeira, eu acho. Perder uma bandeira. A leveira deles. Que jogo difícil, que jogo difícil! Com a bandeira deles. Ah, meu Deus, véi. E agora? Ele tá com a gente. Ele tá com a da nossa. Aí a gente tem que ir lá. Não vai dar. Ok. Não vai dar tempo. Não vai dar o quê, rapaz? Ó, eu tô indo pro lado esquerdo, vamos logo. Eu tô indo pro lado esquerdo. Toma aqui, meu case. Vem cá, meu negócio. Toma aqui, pro tom. Uh, você vai me dar alguma coisa? Nossa, tem aí você agora nesse time, tá? Só pra usar. Ótimo. Eu vou mostrar aquele cara, não. Ok, tô aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. O que você me deu? Toma aqui, toma aqui. Toma aqui, espada. Eu tenho uma espada já, mas você me deu outra. Ok, se tem caos, tem o quê? Tem uma, não tem não, né? Dá petrola. Vou pegar um, vou pegar um machado. Vou pegar um petrola. Droga um petrola aqui. Vou pegar um machado. Eu acho que a gente vai perder. Petrola, uma bota, eu dou pra você. Ok, 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 ok. Valeu, valeu, valeu. Eu vou pegar aqui com o mercador aqui, algumas comidas. Massa dourada, no caso, eu peguei. É, machado, eu vou pegar um machado também. Vou pegar uma maçã dourada também. Vambora, Jotinha. Acho que agora é o momento, hein? Só pegar um machado, hein? Pega ali, pega a armadura ali. Vou pegar um machado também, vambora. Eu tenho espada no bolo, tu pegou a espada? Peguei, peguei, peguei. Vou, vou, vou. Beleza, beleza. Eu, eu, tô saindo da base. É o momento de brilhar, velho. Vambora. Bora, bora. Eu tava pedindo coisa. It's raining, Jotinha. Aleluia. Um pulo em falso, a gente tá ferrado. Vamos pro lado esquerdo? O lado esquerdo é a nossa estratégia, né? Ok, eu paguei ali pra reparar a base. O lado esquerdo? Não, o que? A gente tem que brigar com eles. Não, porque eles roubaram a nossa bandeira. A gente tem que roubar a bandeira agora. E a gente tem que roubar a deles. Tem que roubar a outra agora. Entendeu? Eu não sei se, será que o, quem morrer agora tá fora? Porque o cara saiu do seu dono, lembra? Eu acho que não. Eu acho que agora eles estão com bandeira. Se ele sair, ele pode ter morrido. Ele roubou a bandeira deles, ele roubou a nossa. Na verdade, a gente fez uma troca, né? Você pegou a deles, ele pegou a nossa. Acho que a gente tá virando amigo, véi. É, velho. Olha, pelo menos não dá pra passar, tá? Onde? Pelo menos não dá pra... Ah, o cara tá aqui, o cara tá aqui, véi. Joga, o cara tá aqui. Aqui, onde? Aqui, onde? Aqui, onde? Aqui, onde? Tá aquele longe. Tá aquele longe. Lá esquerdo, lá esquerdo, lá esquerdo. Lá esquerdo também, lá esquerdo. Olha aqui, aqui, você tá vendo? Aqui, aqui, eu não tô entendendo. Aqui, olha pra esquerda. Esquerda. Ele tá... Ah, tô vendo. Ele tá aí? Ele tá aí, ó. Ele tá aí. Você acama ele, você acama ele. Peraí, peraí. Não mostra que eu tô aqui, não. Ele viu. Vem, irmão. Tô indo. Vem, irmão. Recuei, recuei. Tu agora. Matem! Tu agora, boa, boa. Vambora, vambora, vambora. Vem, vem. Nossa, a gente peitou ele bonito, hein? Ok, ele morreu, ele viajou, ele tem forma... Guarda e pega aí, irmão, que... Bora! Desculpa, eu tava comendo, na verdade, a maçã dourada. Ô, maçã dourada é mó boa, a gente nem para pra comer, a gente só come. Vambora. Ó, você levou flechada, cuidado. Tem coisa que tá flechando. Tô nervosa, tô nervosa aqui agora. Momento de tensão, momento de tensão, momento de tensão. Momento de tensão, momento de tensão. Devidivo. Corre. Ok, no meio. Tô até nervoso, tô suando. Vamos, vamos pra cá. Tá dentro do túnel. Tá dentro do túnel, tenho certeza, a gente vai dar a volta. Eu vou dar a volta, vamos dar a volta aqui, ó. Pulei pra cima. Eu fui, eu dei a volta. Eu dei a volta. Matou o esqueleto. Você foi pro cima, eu dei a volta. Dei a volta. Ok. Calma, já tinha, calma, já tinha. Deu bom, ok. Deu bom, ok? Acho que a gente tá nervoso, né? Ok, tromba os caras. Por que que a base deles tem um negócio branco e nós não tem? Ok, tem bad drug na base deles. Ah, nunca mais a gente entra. Que merda é essa? Eu vi com o machado de madeira aqui. Nunca mais a gente entra. Tem como entrar. Abrir a... Meu Deus! Desiste. Tem um cara voando ali. Desiste, desiste, desiste. O que foi? Acabei de abrir a porta da base deles. O que que foi? Tem um exército gigante de zumbi lá. Eu declarei agora como impossível ganhar isso aqui. Eu vou dar uma olhada. Se foi impossível mesmo. Pula lá, dá uma olhada. Eu vou ficar aqui na base e largar aqui. Ficar levado. Porque eu acabei de olhar a base dos caras. É impossível. É impossível. Eles ganharam por a gente não aguentar mesmo. Não, calma aí. Dá sim, Jotinha. Dá sim. Vai, então entra aí. Aqui. Tá aqui, ó. Chegou o maneiro? Não, porque eu não tenho o machado pra entrar. Ah, então. Tá impossível, como eu falei. Ah, não. É... Eu acho que eu vou desistir. Eu vou dar uma olhada na base deles. Meu Deus, galera. E olha nessa base. Eu vou dar uma olhada na base. Então eu nem contei como não avisar que vai desistir, velho. Desisto. A gente foi humilhado, velho. A gente precisa de uma estratégia muito melhor pra fazer isso. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tenham gostado, deixa o seu like aqui embaixo que vai ser o meu botão de canal. O canal também vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.